Olá você das teclas, tudo bem? Hélio Moreira aqui do Música Sem Limites com uma sacada das teclas para você. Eu queria abordar com você aqui escalas. Porque quando a gente fala em fazer floreados, fazer um enfeite no meio de um acompanhamento musical, a gente vai conseguir construir muito melhor, muito mais bacana os floreados se a gente dominar as escalas. E o que era uma escala? Vamos aqui para o teclado que eu vou te explicar o que é uma escala de Dó maior. Dó está aqui, né? Dó dessas duas pretinhas. Eu sei que você sabe que é o Dó. Escala é uma sequência de notas que vem desse Dó até esse outro Dó, até completar a oitava. E na escala de Dó maior nós temos aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como seria a digitação dessa escala na mão direita? Olha aqui, ó. Um, dois, três, passa o polegar para baixo e vai até o Dó, sem parar. E a volta? Volta até o polegar, passa o dedo médio por cima. Ok? Vamos de novo, olha. Passa o polegar por debaixo. E voltando. Legal? Na mão esquerda, para você não digitar a escala, você pode fazer só o acorde, olha aqui, ó. O acorde de Dó maior, olha aqui, ó. Aí toca de novo, olha. Legal, né? Ou seja, pratica isso até você fazer mais rápido. Ok? Então, dominando a escala, você vai estar exercitando os dedos e dominando as notas em sequência, que vai fazer você ter mais habilidade, mais tranquilidade de fazer algumas frases mais tarde. Legal? Então, treina. Treina. Pouquinho por dia, mas treina. Você vai ter um resultado muito bom. Esse foi a escala de Dó maior. Agora, eu queria que você deixasse o teu gosto, ou não gosto, eu não sei o que você vai achar da nossa aula. E compartilha, compartilha com o pessoal que curte aí teclas e deixe o teu comentário aí embaixo. Olha você, você quer conhecer, quer saber de alguma coisa que eu não ensino, que eu não ensinei ainda nas minhas aulas gratuitas? Deixa aí, eu gravo esse conteúdo. A tua dúvida pode ser a dúvida de um outro aluno. Legal? Te encontro em outro vídeo de sacada do Música Sem Limites. Até lá. Legenda Adriana Zanotto